Bora família, bora passear! Ô família, que beleza, que viagem! Eu gosto muito de passear com a minha família! E o Jardim também, né Jardim? Vamos passear, vamos brincar! Ei, que fantana! Uhul! Oh não, o Cabeça da Sirene, ele vai nos pegar! Você viu Peppa, o Cabeça de Sirene? Desci, Pedro! Mamãe, mamãe, o Cabeça de Sirene quer nos pegar, mamãe! Cadê vocês? Peppa, o Cabeça de Sirene quer nos pegar, mamãe! Eu vou estar aqui sempre protegendo vocês! Boa noite, papai! Boa noite, mamãe! Boa noite, papai! Boa noite, mamãe! алы! E aí, a Jack e a Freddy que eu fiz! Bom dia, Peppa. Bom dia! Acorda, Peppa, pai! Ai George, é fora de porsas por de mim, George! Hoje é seu aniversário, George! Feliz aniversário, George! Ai, George! Para de pôr, fã de mim, George! Hoje eu trouxe um presente! Vamos, George! Abre o seu presente pra ver se você gostou, filho! Puta leve! O que que deve ser? Uau, um dinossauro! Que legal, George! E outro dinossauro! Tem uma carta aqui! Do Dino! Uau! Uau, George! Que legal! Que bacana! Parabéns, George! Ha 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 ha!